Então, eu vou deixar, eu vou deixar tirar a foto, né? Eu não ia tirar mais a minha. Eu não tinha mais, porque nem posso ter as caras no copo. Não, não é? Eu não tinha mais a minha. Não, não, não. Foi isso. Isso. Não, não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL